MÚSICA 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 Então, para pensar esse tema da escrita colaborativa, a gente precisa refletir um pouco sobre essas duas palavras. A colaboração é uma coisa que é tão antiga quanto a humanidade, eu acho que pode se dizer. Talvez até antes de a gente ter capacidade de falar, da linguagem falada, a gente já colaborava para poder carregar um objeto, que às vezes é muito pesado, não dá para carregar sozinho pelo formato. Então, a colaboração é uma coisa bastante antiga. E quando a gente pensa na questão da linguagem, que está extremamente associada com a escrita, a própria linguagem é parte do princípio, da necessidade de que a gente tenha um comum. A gente só consegue se comunicar porque existem palavras, existem conceitos que a gente compartilha. A gente compartilha vocabulários, a gente compartilha um conjunto de definições que nos permite nos comunicar. E a relação entre essas duas coisas é muito intensa, porque o comum é uma dimensão importante de um processo de colaboração que permitiu a gente criar, inclusive, os idiomas, a língua, para que a gente possa fazer esse processo de comunicação e chegar a pensar numa ideia de que a gente escreva colaborativamente. Então, quando a gente pensa nessa relação entre a linguagem e o comum, isso nos remete a um conceito trabalhado pelo Pierre Levy, que é o conceito de inteligência coletiva. O Levy vai falar, não com essas palavras exatamente, mas que a própria inteligência é o fato de um coletivo. E que esse processo, que remonta a um, inclusive, como eu falei, antes da própria linguagem falada, ele vai se modificar e se ampliar, se difundir de uma forma importante com o surgimento da internet. O Levy também vai trabalhar com a ideia da cybercultura, de como o próprio processo de criação da internet, ele se deu no bojo de uma cultura específica, peculiar, que tem toda essa questão da colaboração como uma base sua. E aí, a própria internet vai também promovendo mudanças na linguagem. Então, hoje em dia, a gente se comunica através de emojis, através de joinhas, etc., pelo mundo digital, que é uma coisa que não existia há 30 anos atrás. E essa linguagem vai se transformando. Então, a própria língua que a gente fala, a forma como a gente se comunica, na verdade, ela vai se modificando a partir de um processo de colaboração que tem a ver justamente com esse processo de produção do comum, do processo da inteligência coletiva. E esse conjunto de ferramentas que a internet nos oferece amplia enormemente as possibilidades de colaboração, permitindo que a gente trabalhe com a ideia de perteixo, de remix e a disponibilização desses conteúdos, dessas informações de forma aberta. Em May 1974, o design do internet foi publicado no IEEE Transactions e Comunicações. Robert Kahn e eu sentimos fortemente que o design e protocolos do internet precisavam ser livre e aberto disponíveis para qualquer parte interessada. A long time later, o internet estava funcionando, havia uma mensagem, não havia uma web. Não havia websites, não páginas, não links. Eu senti que era muito importante que deveria ser, então eu invento o web. E, como o projeto cresceu, eu precisava de colaboradores. O internet foi construído na base de colaboradores entre um conjunto de diversos e evoluído de setes interessados. A escrita colaborativa, ela antecede a internet e a web. Uma maneira de pensar nisso é olhar para a produção de livros e manuscritos. Ao longo da história, as pessoas escreviam referenciando outras pessoas, emprestando pequenos trechos. E isso pode ser considerado, de certa maneira, uma grande tessitura de diversos textos criando um corpus único, uma conversa ao longo do tempo, ao longo da história, em diversos livros e manuscritos separados. Se a gente pensar agora na academia, como a gente trabalha no espaço acadêmico, muito do que a gente faz é, na verdade, fazer referência e emprestar trechos de textos de outras pessoas. Uma grande base de textos acadêmicos é, na verdade, uma grande conversa em torno de um grande texto colaborativo, de certa maneira. A NET, o que ela fez, e a web, particularmente, foi transformar isso de maneira qualitativa, não só de forma quantitativa. Então, não é que simplesmente a gente agora tem mais textos e mais colaboração, mas também uma nova forma de colaborar, uma nova forma de olhar para isso, que é qualitativamente diferente. Uma das primeiras pessoas a pensar nisso e chamar isso de hipertexto foi o Ted Nelson, quando ele fez o projeto Xanadu, que era uma forma de pensar o hipertexto em conexões de diversos textos, e uma tecnologia por trás disso, que foi revolucionária na época, e inspirou muito do que a gente pensa como hipertexto e como a gente pensa na web, atualmente, e que influenciou diretamente a criação da web, da World Wide Web. Isso, casado com o computador pessoal, se transformando numa ferramenta criativa, saindo do espaço acadêmico, científico, da defesa, para ir parar numa mesa, no trabalho, em casa, onde as pessoas podiam criar, trabalhar nas diversas áreas do conhecimento, transformou esse computador num espaço de criação de conteúdo. Então, ao mesmo tempo que a gente começou a ter mais acesso aos dispositivos, a gente começou a ter uma nova visão qualitativamente diferente do que era produzir de forma colaborativa. A isso a gente pode chamar, como o Lev Manovitch chama, de novas mídias, que são mídias computáveis, no sentido de que todas as mídias que a gente trabalha hoje em dia, elas são software. Uma imagem que a gente tem num celular, um vídeo que está no computador, um texto que está na internet, na verdade, eles têm uma linguagem comum, que é a linguagem do software, o que facilita muito a nossa habilidade de pegar certos tipos de mídias, de conteúdo, seja no formato de vídeo, de texto, de áudio, o que é que seja, e juntar e recombinar isso com outras coisas. Isso levou muito à criação do conceito de remix, da habilidade de não só criar do zero, mas de trabalhar com o que já está. De fato, como a gente começou dizendo, não é uma coisa nova, mas isso se transformou de maneira quantitativa e qualitativa com o nascimento da web e da internet. A nossa produção hoje é muito mais voltada para um remix, para revisitar o que já está posto, um grande corpus de criação que já existe e está disponível de maneira muito mais fácil do que no passado, do que propriamente criar do zero. É uma atividade muito mais recorrente, o remix, do que a criação, ou a adaptação, do que a criação. Então, o fato da gente adaptar, ou remixar, ou começar um processo de escrita, ou de produção de algum recurso, olhando para o que já existe, faz com que essas atividades de remix e adaptação sejam colaborativas. muitas vezes isso acontece dentro de um grupo, de um trabalho, onde as pessoas conscientemente trabalham juntas para produzir alguma coisa. Mas o fato da gente cada vez mais buscar imagens, textos, produções na web e se apropriar desses recursos para produzir as nossas coisas, faz com que a gente faça parte dessa rede de colaboração de maneira implícita. Os recursos que estão lá disponíveis foram criados por outras pessoas, a gente faz uso daquilo, altera, modifica, incorpora no nosso trabalho e com isso, da mesma forma que a gente fazia com os livros no passado, a gente está participando de uma imensa rede de colaboração. Existem diversas ferramentas para trabalhar de forma colaborativa na escrita, tanto online quanto offline. Existem algumas características peculiares desses sistemas e a gente vai demonstrar aqui quatro dessas características utilizando diferentes softwares de edição colaborativa online. O primeiro é o Etherpad, que é um software de colaboração para escrita rápida entre diversas pessoas online. É possível ver aqui como a gente tem duas pessoas trabalhando no texto ao mesmo tempo, cada uma editando o texto com uma cor diferente e esse texto pode ser compilado numa escrita final colaborativa com diversas pessoas. Outra característica presente em muitos sistemas de edição colaborativa online é a característica de revisão. Nesse caso, uma pessoa pode entrar e revisar o texto criado por outra pessoa sem eliminar o texto original. Notem aqui que, à medida que a pessoa vai editando, colocando novos conteúdos, o texto anterior muda de cor, mas permanece lá para que a pessoa que escreveu originalmente possa decidir se quer aceitar essa revisão ou manter o texto original. A maioria dos sistemas permite que você faça comentários. Isso é uma característica muito importante na edição colaborativa porque permite um diálogo entre as pessoas ao redor do texto. Note aqui como a gente pode selecionar um trecho de um texto e deixar um comentário para que os autores originais e outras pessoas que estão colaborando possam ver o nosso comentário sobre aquele trecho específico. Por último, algumas ferramentas permitem que você atribua o texto a outras pessoas indicando que existe ali um comentário para aquela pessoa ou alguma demanda de edição ou de futuro trabalho naquela seção do texto. Isso é uma propriedade de atribuição. Veja aqui como a gente usa uma arroba para mencionar uma pessoa que faz parte desse grupo colaborativo indicando que naquele trecho ela deve prestar atenção. Como vimos no vídeo, são diversas as possibilidades de colaboração. convidamos então você a explorar a escrita colaborativa online. Tchau! 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 Tchau!